O nome e a minha idade é, diria, rosamente, 76 anos de idade. Elvira Pereira, 49 anos de idade. Pirene, 54 anos de idade. Maria de Jesus Silvério, idade de 41 anos. Há quanto tempo é que leva? Há 50 anos. Há 15 anos de idade. Há 47 anos de idade, sempre, desde sempre. Porquê que decidiu? Por motivos profissionais no marido. Agora já se considera, quem se considera uma cidade, antigamente era uma vila, um movimento, pronto, e para caminhar para o estudo. O que se pode visitar é Hérgora? Os monumentos, as igrejas, que também são monumentos, algumas delas. Acha que a cidade tem desenvolvido os meses de clicar? O que sentido é que acha que desenvolveu? Agora até não desenvolveu, agora nem está a desenvolver nada. Quais as transformações mais significativas que encontrei na cidade? Atualmente, estradas, estretudo. Temos os IPM mercados, estamos à espera do fórum. Lojas dentro da área mais restrita da cidade, do interior da cidade, não deviam de acabar. Se pudesse mudar alguma coisa agora, o que é que muda a ver? Essa gente que está a morrer à fome e eles vão comer para não morrerem à fome. Se pudesse? Sim. Eu gosto da cidade, deve, é calma, só que é uma cidade turística e é muito cara. Aqui na cidade, quais são os monumentos que mais gostam? Gosto do templo de Viana, gosto do Palácio do Manoel, o templo romancão de mais antigo, a igreja de São Francisco, a nossa templa de Alain dos Ossos, tem coisas interessantes que há aqui. Não, não é. Seja monumento antigo, gosto. Sabe qual monumento é para quem entrou para o concurso das Sete Maravilhas de Portugal? Tempo de Viana. Não sei, não. A Tempo de Viana. Tempo de Viana. E já agora, sabe quantas colunas tem o templo romano? Já soube, já as colunas, mas há na manhã. Não sei, mas tenho que, tenho pelo menos umas 8 ou 10. Vai em 14. Transcrição e Legendas Pedro Negri